Se você está começando a jogar Assassin's Creed Origins agora que ele chegou no Game Pass ou se simplesmente voltou a jogar por conta dos 60 frames adicionados recentemente talvez você queira conhecer quais são as armas que eu mais curto e que mais conselho a usar as armas mais fortes e tal Com esse vídeo nós damos início a uma série curta para o auxílio dos jogadores que estão achegando que estão se conhecendo Origins hoje Neste vídeo em questão nós vamos de as melhores espadas para descer a bronca geral no Egito, você bem? Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje como eu falei para vocês nós voltamos com Assassin's Creed Origins e é sempre um prazer ter você aqui comigo quando eu falo desse jogo Eu realmente gosto demais de Origins e não há tempo ruim quando se curte, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais as três espadas mais interessantes do jogo na minha opinião Lembrando que eu vou citar armas que você vai poder pegar no game, tá? E não armas da loja Helix Caso vocês queiram, depois a gente pode sim fazer um top 3 da loja também, não tem problema nenhum É só vocês comentarem no vídeo se vocês querem, beleza? Galera, antes da gente comentar, eu quero dizer a vocês que nós criamos um grupo no Telegram Feito para notificações apenas, tá? Vocês comentam bastante que não recebem as notificações dos vídeos e tal E eu achei legal criar um canal onde eu possa pessoalmente avisar vocês O link está na descrição, vai lá e faça parte A espada que fica em terceiro lugar, né? Do meu top 3 aí, de as mais poderosas É a espada de nome Epzefa Logo no início do jogo nós conhecemos um personagem com esse nome Assim como Bayek, Epzefa é também um Medjay E logo a gente pega, se apega muito ao personagem, né? Ele é bem carismático e tal Muito cedo fica claro que Bayek o tem como um amigo muito especial Em determinado momento da campanha, nós vamos interagir com Epzefa de uma maneira um pouco ruim, tá? Eu não vou dar spoiler aqui, porque embora o game tenha alguns anos Muita gente mesmo está começando a jogar agora O que você precisa saber é que só precisa jogar a campanha Que em determinado momento dela, essa espada vai dropar para você Você não precisa procurar em lugar nenhum Só joga, beleza? Ela possui atributos que favorecem, né? O acerto crítico, a adrenalina E o melhor de todos os atributos dela é que é uma arma imbuída em chamas Logo, meu irmão, tudo que você tocar com ela, pega fogo Eu particularmente fico revezando entre as armas Mas sempre acabo voltando para ela É uma arma excelente, tá? O segundo lugar vai para a espada de nome Espada do Duat Ela é uma espada muito bonita Que tem um Anubis, né? Na empunhadura ali e tal E ela tem como atributo acerto crítico, tá? Possui multiplicador de combo E acredito eu que o atributo mais interessante, especial dela É vida em acerto Ou seja, conforme você for atacando os inimigos A sua vida vai regenerando Você vai se curando automaticamente a cada pulso verde Como esses aqui que vocês estão vendo na tela, tá ligado? O personagem fica todo verde aí É porque tá voltando a vida Muito bom para quem usa armas amaldiçoadas no game também, né? Se você tiver em segunda mão, é essa daqui Ela é uma arma que faz conjunto com o traje Vingança de Anubis E tanto o traje como também a espada do Duat Podem ser adquiridos durante as provações dos deuses Quem é velho de casa já tá ligado Mas se você tá começando agora Saiba que existem alguns clites do Animus no mapa Três deles, na verdade, tá? Eles se apresentam em forma de grandes divindades do Egito Antigo Anubis, Sobek e Sekhman Conforme você for derrotando esses três adversários nos desafios Várias vezes O jogo vai te presenteando com armas e trajes focados no deus Anubis Existem três trajes e eu acho que uns cinco, seis outros itens, tá? Que você vai estar recebendo enfrentando esses deuses Tipo bastões, espadas, escudos Tudo para fazer combinação com o sete, tá? É bem legal Então, pra você conseguir a espada do Duat Você só precisa fazer repetidamente esses eventos E ela vai, consequentemente, dropar pra você Por fim, a que fica em primeiro lugar, na minha opinião É a espada de nome Falcata Ela mais se parece com uma Copse, né? Só de olhar pro seu ícone Você já pode ver o tamanho do dano que ela pode causar É avassalador Os seus atributos são todos focados em acerto crítico E o seu único defeito, digamos assim, é ser uma arma amaldiçoada Ou seja, você vai jogar com apenas 33% da sua vida total Obviamente, as melhores armas do jogo são as armas com maldição, tá pessoal? Já fica a dica aí Elas causam mais dano, né? Ou tem atributos mais interessantes que as outras O charme dessa arma aqui em questão É, de fato, o estrago que ela pode fazer Geralmente, ela mata qualquer um com Hit Kill A maioria dos soldados comuns, né? Vai em uma bastada só Uma paulada só E os mais parrudos, né? Com dois hits e tal Mas se você usar o ataque carregado neles mesmo Cara, é Hit Kill em todo mundo Pra conseguir essa arma Eu precisei pegar uma missão no Reda Sabe aquele carinha? Gente fina Bontinha! Tá ligado? Que troca ideia com o Bayek E que nos permite, né? Comprar itens bem interessantes Os baús e tal Então, ele é o responsável por dropar algumas missões também Quando eu peguei a missão de nome Perdido e Achado O jogo me mandou pra essa localização aqui que vocês estão vendo, tá? Na região do deserto isolado O nome do lugar é Escavação Funesta Quando eu cheguei aqui, tinha várias hienas, tá? Matei todas elas E logo mais à frente, ó Bem aqui, nesse amontoado de múmias Tinha uma caixa pra que eu pudesse abrir Abrindo ela Eu ganhei a espada, tá? Você pode tentar de duas formas Vira até essa região direto Sem pegar a missão E vê se na Escavação Funesta aparece a caixa pra você Caso não tenha Realmente você vai precisar da missão Procure pelo Reda no mapa E fale com ele até dropar essa missão em questão, tá? O Reda, pessoal, ele pode ser encontrado Em diversas partes do mapa, tá? Nesses pontos de exclamação Olha aí Esses pontos azuis Ou mesmo, né? Um camelo azul no mapa Cada vez que você vê essa exclamação Vá até ele e converse Pouco a pouco ele vai dropando missões E você vai fazendo, tá? Tem ainda uma terceira maneira de você ganhar essa arma Só que é na sorte, né? No próprio Reda você pode comprar os Baús Reka E são 3 mil Drachmas cada Baú E esse Baú também pode acabar dropando essa arma pra você Quer saber como conseguir uma quantidade infinita de Drachmas Pra também pegar uma quantidade infinita de Baús Reka? Olha o videozinho que tá passando aqui pra vocês Meu, vai lá É um farm desossador E funciona em todas as plataformas Até hoje Galera, um detalhe importante citar aqui É que você não precisa se preocupar, tá? Se quando você pegar a arma Seus atributos, né? O dano For diferente do dano que eu tô mostrando no vídeo aqui, beleza? Isso, galera Porque o meu personagem já tá totalmente upado Tá no último nível e tal E quando você pega uma arma no game Ela vem no seu nível Não precisa também você ficar esperando, né? Ah, vou ficar forte pra depois ir atrás da arma Não precisa Porque se você for no ferreiro Você tem uma opção lá de elevar o nível Você tem uma opção de nome melhorar E aí você pode trazer aquela arma Pro nível atual do seu personagem sem problemas Tudo isso gastando só Drachmas, tá bom? Existem trocentas outras espadas Violentamente boas, tá? E que pertencem também à loja de Helix Se vocês quiserem uma segunda parte de espadas Eu faço também Se vocês quiserem um vídeo só com espadas Como eu falei no início, né? Só de espadas da loja Eu também faço Não tem problema É só vocês comentarem Que querem que a gente produza, tá bom? Logo nós teremos mais vídeos Mostrando outras categorias, né? O top 3 de outras categorias Pra ajudar você a buscá-las no game também, tá bom? Galera, não se esqueça de deixar o like Caso você já tenha esquecido, né? Ah, vacilão Deixa o like agora, meu Não custa nada Antes tarde do que nunca, né? Compartilhe também E deixe seu comentário Vai ser um prazer responder cada um deles, tá? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Valeu! Tchau, tchau!